A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No pareidão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de dentro Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No pareidão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o relógio com o bumbum aí de dentro Abaixadinho Vá devagarinho Abaixadinho Vá devagarinho Hipnotiza, bebê Acompanha o relógio com o bumbum Abaixadinho Legenda Adriana Zanotto